Vamos mudar agora de assunto, nós já mostramos aqui no Agromais que as mulheres têm papel fundamental no agronegócio, mas nós vamos conhecer agora a contribuição delas para o crescimento do PIB do setor e quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a gerente comercial da Laborzã Agro, a Carla Freitas. Olá Carla, seja bem-vinda, boa tarde para você, uma satisfação de receber aqui no canal Agromais. Olá Tiago, tudo bem, o prazer é meu. Bom, seja bem-vinda mais uma vez, cerca de 30% das propriedades atualmente são administradas por mulheres e de que forma que elas têm contribuído também para o crescimento do PIB, hein Carla? Tiago, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de numa semana tão importante aí para nós mulheres estar aqui discorrendo sobre esse assunto. As mulheres elas, eu enxergo que hoje a liderança da mulher tanto no agronegócio como de forma geral na indústria, ela tem sido vista de uma maneira muito interessante. O crescimento, as mulheres contribuem de forma muito importante, neutralizando os ambientes e trazendo empatia nas atitudes. De fato, muito interessante. Agora Carla, conta para a gente aí. Como que está sendo a participação feminina nos cargos gerenciais dessas propriedades, hein? Bem bacana, Tiago. A gente tem visto que as mulheres elas cresceram muito, né? Gerenciando e à frente de posições importantes dentro das indústrias e no agronegócio isso não seria diferente. Hoje eu falo aqui da empresa Laborsan Agro, uma empresa especialista em polímero e pós-secante para tratamento de sementes, empresa nacional há 25 anos no mercado, que empondera muito o empoderamento feminino, né? Que foca muito nisso. Além de mim como gestora, temos outras gestoras mulheres aí em frente. As mulheres têm contribuído sem dúvida muito para o crescimento do setor. Pois é, esse é um ponto importantíssimo, porque por mais que nós falamos agora há pouco, a gente até está vendo aqui nos nossos caracteres que são 30% das propriedades hoje lideradas por mulheres. Como você disse, aí na empresa de vocês tem você e tem mais algumas colegas, mas mesmo assim, Carla, ainda é muito pouco, né? Tem que melhorar um pouco mais esse número aí, né? Sempre, sempre. Eu costumo dizer, se as pessoas soubessem do poder de ter uma mulher no poder, elas colocariam mais vezes a gente aí para resolver os desafios. Agora sobre esses desafios que eu gostaria de falar com você. Ainda existem muitos para serem superados, para de fato a mulher conquistar o seu espaço, porque a gente está falando de um universo, e infelizmente, a gente sempre fala disso aqui, que ela é muito masculina ainda, né? Precisa de ter essa quebra de paradigmas. Vocês ainda enfrentam muitos desafios dentro das propriedades, para levar o produto de vocês, principalmente, quando vocês vão apresentar? Ainda existe esse tipo de situação? Sim, ainda existe. É uma realidade que os desafios das mulheres, eles são infinitamente maiores de sempre. Mas eu tenho visto isso com muito bons olhos. Eu acho que os nossos clientes e o mercado, no geral, ele consegue entender a contribuição e respeita hoje muito mais a posição das mulheres. É isso, sem dúvida. A gente vê muitos casos aqui, a gente mostra casos também aqui no canal Agromais. É o caso da Sônia Bonato, que a gente sempre fala dela, grande proprietária, grande produtora aqui da cidade de Pameri, bem próximo aqui da gente, aqui do Distrito Federal. Tem as estáments também, quando você desce ali para mineiros, e tantas outras mulheres que fazem aí da sua vida do agronegócio. E mostra que o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu acho que principalmente isso, né, Carla, que a gente tem que mostrar hoje nesse universo que é muito masculino, mas que as mulheres conseguem, sim. E muitas das vezes, melhor do que a gente, né? Você vê aqui que antes de mim, minha colega Simone estava aqui dando um show no agronegócio também, mas na frente das câmeras, né? Ou seja, vocês estão aí aonde tem que estar de fato, mas precisa ainda superar essas barreiras, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um trabalho constante, é um trabalho que eu acredito que não só eu, como gerenciando um departamento, todas as outras mulheres, as que gerenciam e as que ainda estão caminhando para essa posição, elas têm um legado muito grande, que eu acredito muito, né? Eu sempre puxo muito essa bandeira de posicionamento. É necessário que a gente se posicione como mulher, como profissional. A entrega não é diferente e em nenhum momento vai ficar aquém. Então, eu acredito que, assim, as mulheres, elas precisam ir atrás e isso depende muito também de nós. É o quanto a gente acredita, o quanto a gente se posiciona. Sem dúvida. Para a gente encerrar, então, aí dentro da empresa que você está trabalhando hoje, você encontrou alguma dificuldade para trabalhar? O pessoal sempre olhava torto e hoje já está mais tranquilo. Como que foi esse começo aí da sua carreira também? Ah, Tiago, no começo foi sim um desafio, né? Fazem dois anos que eu estou na empresa e com crescimento exponencial. Obviamente, eu lidero um time de campo também de vendedores, RTVs, ATs, e aí a gente está falando de homens, né? E com uma mulher liderando. Mas eu acho que uma vez que a gente consegue mostrar os resultados, o profissionalismo e por que a gente está aqui, né? Para que veio? Eu costumo dizer para que veio, né? Quais os benefícios disso? E o crescimento, ele aconteceu. A empresa vende um crescimento aí interessante, exponencial também. Eu acho que aí a gente consegue se posicionar, né? Acho que isso é importante. Os desafios a gente encontra. Eu tenho certeza que eu ainda vou encontrar vários, como todas as mulheres. Mas o importante é o posicionamento. Vamos se posicionar, mostrar um pouco do que a gente sabe, né? E trazer e tentar neutralizar as relações no ambiente de trabalho. Acho que a mulher tem muito disso. Sem dúvida nenhuma, né? E mais uma vez o lugar onde vocês quiserem, principalmente no agronegócio. Carla, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo dia, está chegando, né? Já depois de amanhã a gente vai celebrar aqui no Agromars com uma série de reportagens especiais, as entrevistas também, nessa semana totalmente dedicada a vocês, as mulheres que fazem do agronegócio também aí crescer cada vez mais. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Nosso abraço a toda a sua equipe aí. O Corpo Feminino também leva nosso abraço a todas. E o nosso respeito também a essas mulheres que fazem, o agronegócio cada vez maior. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Tiago. Um abraço. Tchau, tchau.